De um lado o Caleri, do outro lado o Everton. Pode sair o primeiro gol na decisão do Campeonato Paulista. Caleri autorizado, partiu pra bola, pé direito! Gol! Vamos ver a briga pela sobra ali, o Ior chega dividindo com o Rony. A bola tá viva, vem pro outro lado aqui da grande área. Rodrigo Nestor, se mexe o Éder aí, rola pra trás, para o Maia. Cabe o chute com desvio! Gol! Aí vem o levantamento da primeira, atreve o desvio pra segunda! Gol! Partiu o Veiga, pé esquerdo, bateu direto! Gol! 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 Fel... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.